Capítulo 26, Mateus capítulo 26, vamos ler do versículo 6 até o 13 Eu convido a chamada igreja a se colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, aleluia Aleluia Jesus Este é um dia especial, domingo, dia do Senhor, amém? Aleluia Diz a palavra do Senhor Glória a Deus Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso Aproximou-se dois, aproximou-se dele uma mulher Trazendo um vaso de alabastro Cheio de precioso bálsamo Que lhe derramou sobre a cabeça Estando ele à mesa Boação para comigo Porque os pobres sempre o tendes convosco Mas a mim nem sempre Deus e eterno Pai Esta, Senhor Deus, é a tua poderosa palavra, Senhor Palavra rema, palavra revelada Que esta palavra venha de encontro, Deus, com cada um de nós, Senhor Sim, Deus, venha a Deus nos trazer, Deus, libertação, cura, restauração, salvação, meu Deus E tudo Se encontrar esta palavra Eu já repreendo em nome de Jesus Amém Que teu nome é meu Pai Em nome de teu filho, amado Jesus Cristo Aleluia Seja glorificado nesta noite Para a honra e para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Você pode se acertar em nome de Jesus Então, Jesus, ungido em Betânia Havia um plano Para tirar a vida de Jesus E Jesus, ele A Bíblia diz que ele Vai até a casa de Simão O leproso E a palavra diz que Que estando ele na casa de Simão Aproximou-se dele uma mulher E trazendo um vaso de alabastro Cheio de precioso bálsamo Que ele derramou Sob a cabeça Estando ele à mesa Aquela mulher Alguns Criticava Porque Dizia Uma pecadora Uma Pecadora E Começaram a Agir daquela forma Preconceituosa E começaram A indignar-se Porque Primeiro porque Era uma pecadora Segundo porque Ela pegou aquele bálsamo E aquele bálsamo Era um bálsamo precioso De um valor muito grande E ela vai De forma Simples E humilde E muito arrependida Ela vai e derrama Sobre a cabeça de Jesus A palavra diz Que aquela mulher Ela vai Derrama aquele bálsamo Ela vai levar os pés Do Senhor Jesus E ela vai enxugar com os cabelos De forma humilde Porque aquela mulher Ela Ela sabia De quem Estava diante dela Ela sabia Que era Alguém especial Alguém que Que podia Trazer a ela Paz Alegria Segurança E ela via Em Jesus O socorro Bem presente A salvação E foi uma maneira De ela se expressar Que estava arrependida Porque ela Era uma vida De Prostituição E meretriz E ela chega Até Jesus Completamente Humilhada E ela se rende Ao Senhor E ela viu ali Uma maneira De ela De ela De ela sentir-se Um pouco Arrependida E ter um Consolo E ela vai E pega aquele Aquele bem precioso Que ela tinha Aquele bálsamo E ela vai E ela não Pensa duas vezes Ela derrama Sobre a cabeça Do mestre Ela se entrega Ali é um ato De adoração Glória a Deus Aleluia Ela não Pensa duas vezes Primeiro que Ela desafia Aquele ambiente Aquele ambiente Porque estava ali Jesus Os discípulos E ela não Pensa Por ser Ela inferior Por ser Ela uma mulher Pecadora Ela não vê Esse lado Ela vê O momento De ela De ela se Entregar A Jesus Ali De corpo Alma E espírito Mesmo Sabendo que Ela vai ser Criticada Mesmo Sabendo que Ela vai ser Ali Totalmente Rejeitada Por aquelas Pessoas Mas Ela enfrenta Aquelas Pessoas Que estão ali Ela deixa De lá Da vergonha Ela deixa De lá Do medo Porque Ela via Jesus Ela via Ali Os céus Se abrindo Sobre ela Amém E as pessoas Começam A me criticar Por que Não Vender Esse perfume E dá O dinheiro A os pobres Só tem que Jesus conhecia O coração Daquela mulher Como ele conhece Os nossos corações Amém E ele conhecia Também o coração Daqueles que Estavam ali Se levantando Contra aquela mulher Para tentar Maltratar Tentar Ali Denegrir A sua imagem Por ser uma mulher É da vida Para eles Não entendiam Que Jesus Não veio Para os santos Ele veio Para os doentes Amém Eles não Vem Para os libertos Ele vem Para aqueles Que precisam Libertação E Jesus Sabia o coração Daqueles Que estavam Apontando Ela Deus conhece Cada coração E aquele Que apontava Era aquele Que iria O trair Mais tarde Era Judas Cariote Ele sabia Que Judas Cariote Estava Pensando Nos pobres Como ele citou Mas ele pensava Nele Porque a Bíblia diz Que ele era Ladrão Ele pensava Em ter Proveito daquilo E roubar o dinheiro Não pensava Nos pobres Como ele citou E Jesus disse Porque os pobres Sempre tendes Convosco Mas a mim Sempre A mim nem sempre Me tendes Pois derramando Este perfume Sobre o meu corpo Ela o fez Para o meu Sepultamento Eu disse Em verdade Vou dizer que Onde for pregado Este evangelho Ela será Lembrada Por esse ato Aleluia Aquela mulher Estava preparando Jesus Para o seu Sepultamento Porque depois De alguns momentos Depois De Jesus Estar ali Com o discípulo Aquele ali Era uma quinta-feira Era a última ceia Antes dele ser Crucificado Aleluia a Deus E Jesus Quando sai dali A palavra diz Que Jesus Ele vai Com o seu O discípulo Para um lugar Chamado Jetsêmani O jardim Do Jetsêmani Onde ele vai ser Afrigido Jetsêmani Significa o lugar Onde Se imprensa As uvas Para extrair O suco Da uva Exatamente Onde Jesus Estava Com o discípulo Ele vai Para o Jetsêmani Com seus discípulos E ele deixa eles assim De lá E sai para orar Ele diz assim No versículo Trinta E seis Em seguida Foi Jesus Com eles A um lugar Chamado Jetsêmani E disse A seu discípulo Assente-te aqui Enquanto Eu vou ali orar Levando consigo A Pedro E aos dois Filhos de Zebedeu Começou A entristecer E se angustiar-se E o que amados Nós podemos ver O quanto Jesus Ele era Cem por cento Homem Cem por cento Deus E cem por cento Homem Porque lá em Jetsêmani Ele vai se angustiar Ele vai se entristecer Ser afligido A ponto De o seu próprio Suor Se transformar Em água A ciência Diz Que é um momento De aflição Tão grande Que pode acontecer Isso O suor Se transformar Em água E foi isso Que aconteceu No Jetsêmani Com Jesus De Nazaré Com o nosso Jesus Ele sofreu tanto Ele foi tão afligido Ele se desliceceu tanto Porque ele sabia Que depois De alguns momentos Alguns minutos depois Ele seria preso E ele seria Cossificado Jesus disse Para os discípulos Ficai aqui Enquanto eu vou ali orar Interessante Que Jesus Ele pega Ele pega O seu discípulo Aleluia Pedro E os índios Ebedeu E ele sai Para orar Então ele disse A minha alma Está profundamente Triste Até a morte Fica aqui E vigiai comigo Adiantando-se Um pouco Prostou-se Sobre o seu rosto Orando E dizendo Meu pai Se possível Passa de misto e cálice Todavia não Seja como eu Quero E segundo Queres Jesus estava Muito Aflito Ele sabia que teria que Passar por aquela aflição Ele sabia que teria que Pagar por esse Por esse preço Amém E ele chegou A dizer Pai Se possível Passa de misto e cálice Mas não seja como eu quero Mas seja feita a tua vontade Amém Ele Disse Seja feita a tua vontade Amados Aquela aflição Aquela Aquele momento De dor e tristeza Nosso Jesus Triste Profundamente E tudo isso Não porque ele merecia Ele não merecia nada disso Ele era santo Ele é santo Amém Ele não tinha pecado Mas ele estava sofrendo Por você E por mim Amém Era por você E por mim Que o nosso Mestre Estava sofrendo Sendo aflito Até a morte Era os nossos pecados Que ele estava ali Já Carregando Sobre si Amém E quando ele volta O Senhor e o discípulo Estavam dormindo Ele diz Vigiai e orai Para que não entreis em tentação E ele volta novamente Para orar E quando ele volta Aleluia Novamente Ele estava Dormindo Ele disse Tomando E retirou O Senhor De novo Dizendo Meu Pai Se não é possível Passar de mim Este cálice Sem que eu beba Faça a tua vontade Versículo 43 E voltando Achou-se outra vez Dormindo Porque os seus olhos Estavam pesados Deixando novamente E foi orar Pela terceira vez Repetindo As mesmas palavras Então voltou Para o discípulo E lhe disse Ainda dorme Ainda dormis E repousais Este é a chegada Hora E o filho do homem Está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos Vamos Eis que o traidor Se aproxima Primeira Segunda E terceira Vez Jesus Voltou Depois de orar Encontrou Os discípulos Dormindo Jesus disse Não podeis Não podeis Vigiar Vigiar Nem um pouco Agora O filho do homem Será entrei Na mão De pecadores Hoje é Sêmane Começou Todo O processo De sofrimento Todo o processo Da cruz E agora Jesus Está sendo Aprisionado Levado Pelos soldados E ele vai Seguir agora A via A via Da crucificação Ele está indo De Getseman Até o Gogo Atalugada Caveira Onde ele vai ser Pegado Em uma cruz Onde ele vai ser Crucificado Onde ele vai morrer Por mim E por você O nosso Jesus Pagou um alto preço Por você E por mim Por amor a você Por amor a nós Por amor a humanidade Por amor a humanidade João 3 16 Porque Deus Aleluia Amou o mundo De uma tal maneira Que deu seu filho Único Para todo aquele Que nele crê Aleluia Não pereça Mais que a vida eterna Por amor a você Por amor a humanidade Ele se entregou Amém 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 Por amor a você Por amor a nós Por amor a humanidade Aleluia Glória a Deus Jesus Foi colocado Naquela cruz Jesus foi Brassemado Deus foi cuspido E todo o processo Do Getseman Até o Gogo Ele foi humilhado Ele foi Ele foi cuspido No rosto Rasgaram as suas vestes Fizeram o sorteio Das suas vestes Colocaram uma coroa De espinho Sobre a sua cabeça Você imagina O tamanho Do sofrimento De Jesus Pela igreja Pela humanidade Amém Deus A Bíblia diz que Jesus quando estava Naquela cruz Eles furaram ele Com lança Em vez de sair Sangue Saiu água Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Já era sexta-feira Quando ele foi levado quando ele foi colocado naquela cruz e a palavra diz no capítulo 15 de Marcos versículo 33 Marcos 15, 33 e fala da talhadamente da morte de Jesus e diz, chegada a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona houve trevas na morte de Jesus, amados aconteceu milagres sobrenaturais houve trevas mortos ressuscitaram terremotos na morte de Jesus houve milagres tremendos e agora a dor está tão grande o sofrimento está tão grande Jesus está ali padecendo aleluia e a palavra diz que Jesus ele olha para o céu e chama em alta voz ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele vai falar isso em várias línguas não era maico não era maico não era maico não é hebraico Eloi Eloi la massa baquitane ou outros Eli Eli la massa baquitane Deus meu Deus meu por que me desamparaste aleluia ou glórias você imagina amados o tamanho da dor do nosso mestre ele disse que um deles correu e bebeu uma esponja de vinagre e pondo na ponta de um caniço deu-lhe de beber dizendo deixai vejamos se Elias vem tirá-lo na sede deram vinagre para Jesus na cruz aleluia a Deus a obra é Jesus aleluia glórias glórias a ti mas a Bíblia diz que Jesus dando o último suspiro ele pratou amém está consumado o último suspiro ele lembrador diz está consumado pronto acabou-se está consumado mas está consumado o que pastor? está consumado a minha vitória e a tua vitória amém? está consumado a nossa salvação está consumado a nossa libertação a nossa cura glória a Deus a Deus os nossos sonhos nossos projetos engavetados guardados está consumado Jesus expirou deu-lhe um suspiro para nos dar vitória igreja e tem glória a Deus aleluia talvez talvez aquela mulher lá de Betânia não entendeu todo o processo lá quando estava reunido com o discípulo lá naquela ceia que ela chega com o baço e derrama sobre a cabeça de Jesus ela não compreendeu não entendeu porque ela via só a sua dor e o sofrimento a sua vida de pecado sendo transformada através daquele ato de adoração mas ela estava preparando o nosso mestre para o sepultamento amém glória a Deus glória a Jesus é por isso que Jesus ele inspira ele dá o último brado ele está consumado e nesse momento Satanás vai dar uma grande uma grande festa no inferno um grande banquete no inferno porque ele ele estava festejando matamos o filho de Deus ele estava festejando com todos os demônios matamos o filho de Deus o que ele não entendeu que tudo estava profetizado tudo era a propósito de Deus para que você e eu estivéssemos hoje aqui adorando ao Senhor diga amém quando ele estava festejando do inferno com todos os seus demônios amém disse que o meu Jesus desceu como dentro do abismo tomou a chave da mão de Satanás e a chave da morte e disse a onde está a tua morte onde está o teu agrião onde está a tua vitória ou morte onde está o teu agrião glória a Deus aleluia por isso que Jesus naquele momento ele toma a chave da mão do diabo a chave da morte ele vai aonde estavam ali os os seus filhos lá da velha aliança do velho testamento ele pega aqueles seus e leva para um outro lugar os céus de glória a Bíblia diz que ele vai mudar porque antes o céu ele ficava embaixo ficava o inferno ficava o céu Jesus ele vai e transporta e muda os céus para outro lugar para o céu de glória e lá ele vai levar aqueles que morreram lá na velha aliança onde já estava ali aquele aquele ladrão que foi para o céu que dá ouro ao céu o ladrão que morreu lá de Jesus na cruz do calvário amém Jesus ele venceu o diabo na sua morte ele venceu o diabo amém na sua morte ele nos trouxe salvação quando está consumado está consumado a nossa vitória o nosso o nosso galardão amém por isso podemos dar glória a Deus e aleluia podemos festejar porque o Senhor mudou a nossa história diga amém amém glória a Deus Jesus mudou a nossa história hoje somos livre aleluia hoje somos livres para adorar o Senhor amém a Bíblia diz que a carta a carta a carta de dívida a promissória a duplicata o boleto que Satanás tinha contra nós Jesus pagou na cruz do calvário amém hoje somos livres para adorar o Senhor e para glorificar o Seu nome glória a Deus aleluia eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus amém glória a Deus aleluia Jesus aleluias aleluia Jesus glória a Deus aleluia glórias aleluia santo és o Senhor eu quero esse momento que você que você vai entrar na presença do Senhor em oração você vai pedir a Deus perdão pelos seus pecados pelas suas falhas onde você falhou onde você errou esse é o momento de entrega é o momento de você se humilhar dentro do Senhor glória a Deus aleluia para que você que é batizado nas águas você que você que já já desceu as águas participar da santa ceia amém todos vão se vão fazer essa oração de arrependimento de entrega e você que é batizado nós vamos participar da santa ceia amém amém amém